O caso foi parar na seccional de São Braz, em Belém. O acusado do crime, um pastor de uma igreja evangélica no bairro do Curio Altinga. Segundo as vítimas, uma menina de 12 e outra de 13 anos, o pastor, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas, pedia às garotas fotos íntimas delas. Foi mencionado via CIOP que havia um caso de pornografia infantil envolvendo um pastor da igreja. Chegando no local, a mãe nos mostrou o celular da garota com conversas íntimas e fotos íntimas com o acusado. Ele já estava na porta da casa dele nos aguardando, não se recusou em nada. Pedimos para olhar o celular dele, mas as conversas já estavam apagadas do celular dele, mas da garota estavam ativas. Aí foram confiscados os dois celulares e ele foi conduzido à delegacia, junto com a vítima, a mãe da vítima, para os procedimentos cabíveis. O pastor da igreja estava pedindo fotos de nudes para ela, mas só que no celular da minha subida não tem mais nada, porque ela pagou. Ela fala que ela pagou por motivos de medo que ela tinha dele, mas só que no celular da amiga dela tinha um monte de foto, entendeu? Com as conversas, pedindo as mensagens e tudo. Agora ela chegou a comentar o comportamento que tinha com ela, ele chegou a tocar nela, alguma coisa do tipo? Ela fala que ele já vinha andando em cima dela, entendeu? Pedindo fotos e isso aqui ele tocando nela às vezes. As trocas de mensagens com conteúdo pornográfico aconteciam sempre durante a madrugada, devido os pais da menina estarem dormindo, segundo informou a jovem de 13 anos. A mãe de uma das meninas conversou com a reportagem. O que você percebeu? Ela estava começando a ficar estranha, começando a se fechar para a gente. Ela já não estava mais, não queria mais se alimentar e estava ficando triste. Aí eu fui abrir, quando eu vejo a cara do pastor e a foto dele no zap, com essa foto íntima dela. Danilo de Paulo de Souza Azeveiro, de 33 anos, é pastor na igreja onde as famílias das vítimas frequentam. O suspeito negou o crime. O que aconteceu? O senhor solicitou mesmo imagem dessas meninas? De imagem delas nuas? O senhor não perdeu isso ou o que é? A questão foi de uma outra pessoa, que ela estava gostando, e ela disse, olha, mandei uma foto, mas que foto foi essa? Ela vai ficar com raiva. Mas na conversa não é isso que eu digo, a conversa, o senhor está pedindo para ela fazer várias poses para mandar foto para o senhor. Na conversa está escrito isso. Aí é justamente isso que eu quero saber. O senhor nega ou o que aconteceu ali? O senhor nega essas avisações. A polícia informou que os aparelhos celulares das vítimas passaram por perícia.